Aê, pra você que já teve aquela amiguinha talarica Que quis pegar seu namorado Pra todas as talaricas de plantão E a rocha de favela, caralho Tá, tá, tá falando que é o golpe Paga de bandida, tá falando que é o golpe Paga de bandida, sabe o que ela roubou O macho da amiga, sabe o que ela roubou O macho da amiga, tá falando que é o golpe Paga de bandida, tá falando que é o golpe Paga de bandida, sabe o que ela roubou O macho da amiga, sabe o que ela roubou O macho da amiga O seu ex-namorado é o atual daquela louca O seu ex-namorado é o atual daquela louca Mas você tá em outra, você tá em outra Pôs lente no dente, silicone, comprou roupa Pôs lente no dente, silicone, comprou roupa Pôs lente no dente, silicone, comprou roupa Pois lente no dente se lhe pôr, vai pras ideia e na moral Vai pras ideia na moral Toda talarica tinha que tomar um pau Toda talarica tinha que tomar um pau Toda talarica tinha que tomar um pau Já que a talarica foi cobrada, bota pra torar e pras mulher de verdade dançar DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Tá falando que é o golpe Paga de bandida, tá falando que é o golpe Paga de bandida, sabe o que ela roubou? O macho da amiga, sabe o que ela roubou? O macho da amiga, tá falando que é o golpe Paga de bandida, tá falando que é o golpe Paga de bandida, sabe o que ela roubou? O macho da amiga, sabe o que ela roubou? O macho da amiga O seu ex-namorado é o atual daquela louca O seu ex-namorado é o atual daquela louca Mas você tá em outra, você tá em outra Pôs lente no dente, silicone, comprou roupa 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 Vai pras ideias, que na moral Vai pras ideias, na moral Toda talarica tinha que tomar um pau 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 Toda talarica tinha que tomar um pau Toda talarica tinha que tomar um pau Toda talarica tinha que tomar um pau